Eu quero abrir um link, viu, produção? Ainda há pouco, eu pessoalmente estive no gabinete do deputado Vinícius Louro e tive o prazer de encontrar, de reencontrar o ex-prefeito, o ex-deputado Raimundo Louro, pai do Vinícius, né não? Conversamos, batemos um papo, né? Tudo sobre a nossa vaquejada do Paulo Maratá, que vai acontecer agora no dia 30, a partir do dia 30, na Trisidera do Vale, né não? Na terra onde o prefeito Fred Maia foi reeleito e faz um trabalho legal através da TV Difusora, né Fredão? Grande abraço ao Fred Maia. Então o Vinícius recebeu, como sempre, muito elegante, muito educado, a família toda o conhece há muitos anos e sem dúvida nenhuma a gente vai mostrar aí, vamos mostrar aí? Vamos mostrar o que tem aí, o que tem alguma coisa aí do nosso deputado Vinícius Louro, o que tem aí de novidade do nosso deputado Vinícius Louro aí? Ó, vamos lá, o que tem de novidade aí do nosso deputado Vinícius Louro, que sem dúvida nenhuma na sua estada recentemente em Pedreiras, né? Ele teve com o vereador Frabudino e sem dúvida nenhuma mais de 2 milhões de emendas, né? Foram entregues aí pelo deputado a alguns prefeitos da região, ao Jailson, inclusive em Lima Campos, ó, em Lima Campos, ó, você vê aí, ó, em Lima Campos as ruas estão sendo todas asfaltadas também, como vai ser em Pedreiras, né? E tá aí o deputado Vinícius Louro, ó, cavalgado em Lago do Rodrigo, sempre simpático, ele foi o responsável, sem dúvida alguma, para que a vaquejada não se acabasse. E ele tomou, ele tomou a linha de frente disso daí, o deputado Vinícius Louro, não é não? Sempre muito simpático, né? E também, sem dúvida nenhuma, né, ao adentrar na Assembleia, encontrei com o nosso presidente em exercício, o deputado Otelino Neto, né? E aí já no Instagram da Assembleia, tá falando assim, ó, Otelino destina emenda para ambulância em Pinheira e critica de escado de Luciano Genésio. Tá aí o presidente em exercício, o jovem parlamentar Otelino Neto. Hoje, no exercício do cargo, que o deputado Humberto Cotinho, o presidente, está se recuperando em Caxias, a nossa princesa do sertão, não é não? Mais um aí, de onde é essa daí? De onde é essa daí? Bom dia, Zé, bom dia! Não disse de onde, mas o bom dia tá dado e a gente retribui pra você. Vamos lá! Não disse de onde, mas o bom dia tá dado e a gente retribui pra você.